Saravá Iemanjá Rodoceá Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Saravá Iemanjá Rodoceá Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Quando a vida era só tristeza Pelos caminhos, pedras e rancor Eu fui na praia falar Iemanjá e a rainha do mar Minha vida mudou Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Ela me dá motivos pra sorrir Mesmo o mundo me fazendo chorar Se com ela a vida anda difícil Sem ela eu sei que não posso caminhar Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Suas ontas eram meu refúgio O meu castelo era o fundo do mar Cada estrela era testemunha Do meu amor por mamãe Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Minha oração é de corpo e alma Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou E irmã já olhai pelo filho seu E irmã já cuida do seu e ao